No princípio dos tempos, logo depois que o homem já tinha descoberto as principais ferramentas de trabalho, ele descobriu que era necessário encontrar novos métodos para se chegar ao trabalho. Ir de um lugar ao outro era muito difícil. E os meios de transporte não ajudavam nem um pouco. Pior que isso, as condições de viagem não possibilitavam que os grandes acordos corporativos pudessem ser assinados. No século XV, apareceu pela primeira vez uma pessoa que se importava com os meios de ir e vir. E planejou vários instrumentos para que o homem pudesse viajar com segurança. Afinal, com o período mercantilista em ascensão, o comércio passava a exigir cada vez mais dos empresários e seus colaboradores. Mas ainda esbarrava num grande problema, a falta de crédito no mercado. Leonardo da Vinci era bom de inventos, mas não tinha inventado o cartão de crédito. Mas como você pode imaginar, isso deixava muita gente aflita e os clientes cada vez menos felizes. Mas foi no final do século XIX que os problemas começaram a ser resolvidos. A era industrial trazia grandes perspectivas de negócios, mas o transporte ainda era muito irregular. Naquela época, só era pontual com o cliente se os bons ventos ajudassem. Tempos difíceis aqueles. Até que um brasileiro, Santos Dumont, resolveu acertar os ponteiros no braço. Armando-se de inteligência, Dumont inventou o primeiro avião. Era o que todo mundo queria, voar para chegar ao seu destino mais rápido. Mas isso demorou um pouco a acontecer. Mas foi no século XX, portanto há muito tempo, que a aviação civil se tornou um transporte cada vez mais vital para as empresas. Agora, podia-se visitar o cliente com pontualidade. Ou pelo menos, chegava-se perto disso. Executivos das empresas embarcavam para destinos longínquos, fechando acordos e criando novos negócios. Mas nem tudo funcionava tão bem. Notas, papéis, recibos, reservas, comprovantes, organização e definição de custos das viagens faziam destes deslocamentos uma grande dor de cabeça para as empresas. Pobres criaturas do século XX, como sofria. Veio a globalização. E todo mundo viajou de avião. E só para continuar a rima, usando o cartão. Foi quando o homem moderno descobriu que o homem poderia ser mais simples, mais eficiente, mais seguro e mais econômico. Descobriu os cartões de crédito Mastercard. E assim, a humanidade corporativa teria soluções completas de pagamentos. Coisas modernas para empresas modernas. Desta forma, o planeta se tornou muito, mas muito mais bacana. E o homem do futuro descobriu como facilitar a vida das empresas e funcionários. Tranquilidade e segurança não tem preço. Mas até para elas, existe Mastercard.